O paraíso é aqui e agora O paraíso é aqui e agora Onde se vive feliz é aqui A hora de fazer o bem é agora Onde se vive feliz é aqui A hora de fazer o bem é agora O melhor lugar do mundo é aqui e agora O paraíso é aqui e agora O paraíso é aqui e agora Aqui dentro de mim Agora é a hora do sim Tudo está bem, tudo está bem Com amor e perfeição Eu estou bem, eu estou bem Com amor e perfeição Você está bem, você está bem Com amor e perfeição O paraíso é aqui e agora 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 Aqui dentro de mim Agora é na hora do sim Tudo está bem, tudo está bem Tudo está bem, tudo está bem Com amor e perfeição Eu estou bem, eu estou bem Com amor e perfeição Você está bem, você está bem Com amor e perfeição O paraíso é aqui e agora 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 O paraíso é aqui e agora